Vai rápido, pronto, vai, bote tudo, agora fica aqui, aqui e pronto. Você tá vendo uma bolinha branca que tá mexendo aí? Não. Pega aqui na minha mão, entende assim, você vê que tipo um mouse, uma bolinha branca, tipo um mouse. Vai, tá aí, bote a bolinha branca como se fosse começar onde tá o dinossauro. Não, onde tá a bolinha branca? Aí, ó, tá vendo a bolinha branca? Não. Aí, agora, tá vendo? Tá vendo, não. Tô. Agora, bote ela lá pra começar, que eu aperto o play. É resumo, né? Não, não, aqui em cima. Sabe aí. E aí, tá vendo aí a tela? Pera ainda. Pera, 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 pera. Aqui tá no... Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Tá carregando. Calma, calma. Tá carregando. Tá carregando o que teve, Anitta. E aí? A bolinha branca tá onde? Parou? Tá em pause? Não, não, não sei. Tá em pause, né? Então, volte aí, você tá voltando? Não. Pronto. Pode apertar aí, deixa eu ver. Aí, fique quieta agora, fique quieta. Abaixa a mão. Fique quieta. Tá aqui no salto já? Não. Deitado, Manessa, ele vê e dá um corpo do gordo aí, Manessa. Aqui, Manessa, olha pra frente. Ele tá na frente. Deixa eu ver. Aí, fica aí quieta. Fique quieta. Ele tá aí, ele vai acordar. Fique quieta. Não vai vir, não. Fique quieta. Fique quieta, menina. Eita. Oi. Não. Pera aí. Paz. Paz. Parou o vídeo. Claro, você me faltou dois. Espera aí. Eu não me peguei. Eu não me peguei. Pera aí, Pescavi. Calma. Ó, veja onde é que tá a bolinha de novo. Aonde a bolinha? Pera aí, já tá embaixo. Pode eu poder começar. Pera aí. Aonde você gosta? Aonde é, resumindo? Não, aonde a bolinha fica de novo. Cadê? Tá vendo aí? A bolinha branca, cadê? Pera aí, mulher. É aqui, ó. Aí. Pronto, deixa eu ver. Tá se mexendo nele de novo? Não, tá carregando. E aí? Meu coração, né? E essa bolinha, porra. Pera aí, você tá carregando. Pode soltar agora. Não. Vai pegar? Não, agora. Pera aí, tá. Agora eu tô vendo vocês, agora. Tá vendo? Você sai do negócio. Vem o cartão, porra aí. Tempo mês. Você sai do ciclo. Volte aí. Não pode se mexer, não. Não pode se mexer, não. Não vai mais. Aí. E aí? Não. Aí, aí. Ai, meu Deus. Ele tá me encherando. Olha pra cima pra ver o pescoço. Ele tá aqui. Fique quieta. Não se mexa, não. Fique quieta. Ele tá me olhando. Fique quieta. Eita. Tá pescoço. Ele tá ficando dormindo. Eita. Ô, Pé. Tá de cima. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ai, meu Deus. Ele vai por aí. Você foi de mim. Eu vou de lá. Eita. Ui! Ui! Não, eu vou... Eu vou... O rabo... Ui! 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 Vai ele embora. Ele vai deitar, ele vai deitar. Espera aí, mas esse rabo aqui balançou. Ai, meu coração. Ele vai deitar. Levantou, levantou. Eita. E aí? Ui! 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 Ui, gente! Ui! Ui, que pior! Minha fé! Minha fé! Ui, gente, vamos lá. Ui, gente, vamos lá. Ui, gente, vamos lá. Ui, gente, vamos lá. Ai, ele tá mexendo a cabeça. Fique quieto, meu querido. Se você mexer, ele vai em cima. Fique quieta. Fique quieta. Vai, Gabriel. Anda, filha com ela. Não, me solta. Anda, filha com ela. Para, ele vai me ver. Fique quieto. Fique quieto. Ele tá levantando. Não tá adiantando. Ele tá lavou o caquete. O que que é da? Ai, o bicho é mais louro. Ai, ele vai me mostrar. Ai, ele vai comer na cabeça. Tira, tira, tira a cama. Fique quieto. Ai, vai, 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 vai. Ai, que pior! O que é isso? 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 Vai, Yannou! O que é isso? 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 O que é isso?